E aí, amigos! Aqui é o Falugo de Norte, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio da nossa série de Bully. Muito obrigado ao apoio que vocês estão dando, muito obrigado mesmo por estar assistindo essa série incrível. E vamos que vamos, galera, porque no último episódio tinha dado aquele erro e eu consegui fazer as missões na qual eu tinha feito no vídeo. E agora vamos continuar então, meus amigos. Eu estou aqui com outras roupas, eu tive que fazer aulas de artes e o do ginásio, que eu aprendi algumas lutas novas, alguns golpes novos, na verdade. E assim, a gente vai continuar daqui então, porque eu quero muito fazer algumas coisas novas. Galera, vamos dessa, defenda a Buck. Ou, wait, do você like the boys on the team? Sim, certo, Gary. Que é isso, Petey? Eu sei que vocês estão se juntando, como é usual. Eu estou tendo ele para um homem, ou uma mulher, ou algo. Ei, Jimmy. Ei, Petey. Ah, Pea Stain. Bom ver você. Olha, Jimmy, eu preciso um favor. Bucky foi para o outro para fazer um prédio para os seus projetos para os seus projetos. Ele não vem até agora. Eu acho que ele vai estar em problemas. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. Eu tenho trabalho. Ok, eu estou com medo. E eu tenho um brilho. E eu tenho um brilho. Eu acho que os burglos podem ter conseguido ele. Por favor, eu vou pagar. Eu digo, fazer. É uma boa chance de mostrar o Russell que está em chargeado aqui. Agora, vai para o lado, Pea Stain, antes de marcar o cartão. Sim, temos que cuidar de Russell e os seus filhos. Então, depois disso, se cuidar de todos os outros cliques. Pelo menos, essa escola será nossa. Eu não quero a escola. Sim, eu faço, amigo, e eu intendo que ela vai conseguir. Agora, vai abrir essa porta. E o que você vai fazer? Eu tenho um plano para fazer. É, meus amigos, vamos nessa. Vamos nessa. Procure Bucky e eu ajude-o. Ok. Tomara que não dê... É para cá mesmo? Deixa eu dar um zoom. É isso mesmo. Aí, eu vou pela direita. Galera, eu não sei o que tinha acontecido com aquele erro. Eu achei muito estranho. E para eu voltar a fazer as missões, eu tive que fazer algumas aulas para não faltar, né? Foi sem querer, meu. Eu só chutei a bola. E eu usei a dica de vocês que quando eu estiver tendo aula, eu ser pego pelo monitor, que ele me leva lá na hora. Está com uma bombinha neles ali, ó. Calma. Calma. Ele quer me bater agora? Não. Mas consegui eliminar os dois, ó. Agora sim. Vamos nessa. A bombinha é muito boa, né? Nossa. Bem. Ou. É eu aqui, ó. Pou. Nossa. O Bucky já está... Calma aí. Não vai matar ele, não. Pera aí. Não vai eliminar ele, não. Vem cá. Dá aqui esse negócio. Dá aqui esse bastão. Beleza. Beleza, galera. Vamos nessa. Abrindo a porta. E aí? O que será que tem ali? Ele pegou alguma coisa. A G-Bucky é sair da área da oficina. Beleza. Vamos nessa. Vai aparecer mais inimigos, sabia. Toma. Toma. Isso é ótimo. Vem cá. Menos um. Ó. Ele achou um negócio de... Alguma coisa ali, ó. Vem cá. Vou mostrar os novos golpes que eu aprendi no ginásio, ó. É. Esse daqui não era bem o que eu ia mostrar. Mas ele aprendeu a cabeçada e tal. Bomba de fedor. Ah. Bomba de fedor. Pensei que era alguma coisa... Ué. Olha ele aí, ó. Ué, mas você já conhece ele, velho. Isso é ótimo. Aqui, pegue isso. Uh. Conseguimos o skate. Que da hora, galera. Conseguimos o skate. Aê. Agora sim eu vou... Caramba, meu. LB, né? Ah, entendi. Caramba, que da hora, mano. O que é isso? Olhe. Ah, manobras. Falou, gordinho. É aula, galera. Então, assim, tipo... Eu não preciso ser pego agora porque eu tô próximo, né? Da escola. Ué. Não tá, né? Não. Eu vou escapar de você porque não é necessário ser pego. Tá aqui em cima aqui a aula, ó. Ah, vai ser aula de inglês? Eu não lembro qual que é essa... Ah, biologia. Beleza, galera. Biologia, como eu tinha feito naquele vídeo. Eu vou fazer de novo agora porque não apareceu essa aula. Quando eu tava refazendo as missões, né? Então, eu vou fazer agora tudo de novo. Vamos nessa. Fazer rapidamente aqui. Como eu não tinha... Como eu tinha feito naquele outro vídeo e tinha dado aquele problema, né? De... De erro. Aconteceu isso. Agora eu tenho que fazer tudo de novo. Mas dessa vez, pelo menos, eu faço... Mais rápido. Beleza. Não, eu não vou fazer devagar, não. Quero fazer tempo record agora. Beleza. Vou pegar mais um aqui. Aí eu tenho que dar zoom. E pega aqui. Vamos nessa. Corta o sapo. Corta o sapo. Ele é o sapo cortado. Pega o sapo. Bota o coração. Uau! Isso é desgustante. Pega a lupa e dá o zoomzão. Beleza. Take your time, boy. Dissection is an art. Is an art. Ok. Vocês teriam coragem de fazer esse tipo de aula de biologia, galera? Eu teria. Eu ia achar muito top. Muito da hora. Muito topster. Ué. Ok. Tempo record, hein? Fazer mais rápido do que eu tinha feito daquela vez. Muito mais rápido. Não, não. Muito obrigado. Aula de artes. Tomara que... Vai aparecer mais, né? Tem mais aulas. Camisa de músculos, galera. O cara querendo brigar ali, mano. Os valentões escatórios. Opa. Tem aquelas missões secundárias, galera. Arrompe três armários. Eu tinha feito isso. Vocês acreditam? Eu tinha feito isso pra conseguir... Essas roupas que eu tenho atualmente, né? Beleza. Eu não vou pegar os armários lá de cima. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá. Se eu for pra esquerda... Apesar de ter até uma missão aqui na... Que é aqui na Gearsdorf. Será que dá pra... Eu vou fazer a missão aqui. Depois eu faço essa missão secundária. Apesar de... O que é isso aqui? Vamos entrar aqui, galera. Olha, peguei no flagra. Vocês estão me traindo? O que é isso aqui? Não, é outra menina. Ah, aqui é só saída, meu. Fui tapeado. Tá. Ah, vou ter que refazer essa missão. Tinha esquecido disso, hein? Então, vou fazer essa missão aqui, galera. Eu tinha esquecido dessa missão. Eu tinha feito essa missão em vídeo. Armários, armários, armários. Vamos ter armários aqui na escola. No ginásio eu abri bastante armário lá, viu? Ok, galera. Peraí. Comprar roupas. Apesar que tem um guarda aqui, ó. Rápido, rápido. Direito. Beleza. Um dos armários já foi... Caixa de chocolate. As caixas de chocolates eu posso dar de presente para as meninas para eu conseguir beijos. E com beijos eu consigo mais porcentagem de vida. Eu aprendi isso agora há pouco. Antes de começar o vídeo, por isso que eu sei. Vamos para a aula, galera. Que aula que vamos fazer agora? Vamos nessa. Tomara que seja o do ginásio. O do ginásio é legal porque a gente aprende lutas. Ah, aula de música. Não me lembro, galera. Não me lembro da aula de música. Oh, garotos e garotos, eu sou a Miss Petersen e eu vou ser a sua professora de música este ano. Será que é tipo Guitar Hero? Realização indicada... Beleza. LT e RT, galera. Tá. É só isso. Eu apertei para baixo, vocês acreditam? Ah, tá fácil. Beleza. Esse jogo é muito bom, velho. Quero o perfeito. Perfeito. Eito, eito. Eito, eito. Quero muito o perfeito. Para ganhar nota boa, passar de ano. Eito, eito, eito. Vamos nessa. 51% ainda. Cada nota é uma porcentagem. É isso mesmo. Beleza. Vem a parte rápida. Ah, já ganhei nota boa já. Já vou passar já. Será que por ter errado aquele eu vou fazer 99%? 94%, 5%, 6%, 98%. Eu errei algum? Mas consegui. Aprovado. Obrigado, professora. Professora Peters, né? Olha lá. Mas já acabou aquela missão? Calma aí, meu querido. Sai fora. Sai daqui. Vocês querem brigar? Então pode vir os dois e tal. Vem os dois. Os caras querem brigar comigo, mano. Toma. Pou. Beleza. Ainda vou arrombar essa porta aqui, esse armário. Para conseguir fazer a missão. Vai. Boa. Falta só mais um armário agora, galera. Até enrolei a voz. Esconde, esconde. Ok. Esvaziou. Mais um armário. E eu lembro que tinha um armário aqui, ó. Aí, tá vendo? Só que do outro lado, será que tem um mais fácil? Sai. Não olha pra mim, não. Eu não estou fazendo nada. Ele vai dar a volta pra lá. Será que se eu começar aqui, ele vai... Ah lá. Beleza. Ele tá indo pra lá. Bora. Ok. Ele tá indo lá pelo lado direito. Ok. Consegui. Forçar cadeado. Livro de texto. Ele vai descer. Ok. Dá pra abrir isso daqui também, galera. Ok. Nossa. Que rápido. Quebre, entre. Beleza. Aqui. Eu poderia presentear ela, tá ligado? Então, assim... É... E aí, amigão? Caramba, meu querido. Calma, meu querido. Eu não vou te pagar, não. Nossa, eu tô vendo a cabeça dessa menina? Caramba, velho. Cabeçuda. Quer brigar. Os caras querem brigar. Beleza. Consegui meu skate. Aqui, ó. Missão. Mas, de novo, isso é missão? Ó, meu querido. Aí você quer brigar, né? Toma. Vem cá. Você é grandão, mas você não é dois não, parceiro. Toma o gancho. O gancho que eu aprendi. Toma. Corre. Pega ele também. Pega ele também, não fiz... Ah, beleza. Então, assim, ó. Vou e sento. Eu não fiz nada, senhor monitor. Tchau, tchau. Então, galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer essa missão na qual falta fazer. É... Que eu tinha esquecido que eu tinha que fazer ela. Pra liberar outra missão, eu já volto com vocês. Então, até já. E beleza, meus amigos. Fiz a missão e ainda mostrei pra vocês algo que eu não tinha mostrado no último vídeo. Quando ela vai lá, abre o armário dela e tem aquela bomba de fedor, né? Isso eu não tinha mostrado pra vocês. Pô, isso é chato, hein? Sai da minha cola, meu amigo. Caramba, os caras querem me bater, né? Tá, a missão tá aqui embaixo, galera. Puxa, eu quero que ele me peguei aqui, boda. Sai fora, boda. Sai fora, vamos fazer a missão. O candidato, galera. Vamos nessa. Move, nerd! How original. Call me a nerd. What next? Four eyes? Sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me. All right, you at foot. What's this? Class president. Class president, dummy. It says class president. I don't know. That's you? I'm the most suitable candidate I know. Yeah, so's your mom. Yeah, right. Don't forget to wipe. How's the campaign, Ernest? You'll vote for me, won't you? Yeah, not a chance. What if I pay you? Pay me? Now you're talking. I always knew I was a born leader. Yeah, but unless you buy everyone's vote, you're never gonna win. Because they are definitely gonna ruin your speech at the debate. Oh, oh. Oh, unless I had a security manager. Oh, oh, please, 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 please. I don't know. Security managers, they cost a lot of money. Oh, I have money. I can pay you. Good. I've always been a politician at heart. Beleza, galera. Vá à galeria do auditório. E beleza. Vamos nessa. Será que se eu andar de skate aqui na escola dá problema? Beleza, vamos nessa. Tá, proteja Ernest em seu discurso. O que eu preciso fazer? Dar estilingada? Vamos conferir isso agora. Bem-vindo. Ok. R.T. atirar, galera. Olha lá. Minha ajuda. Você está. Quantos de vocês aqui estão se sentindo... ...abundados pela sociedade? Sai daí. Cadê? Direita ou esquerda? Minha filha? Ai, caramba. Eu não tinha visto ali em cima. Olha lá. Eu acertei aquele eu não sei como. Olha lá. Ok. Nossa, lá em cima, velho. Vai, Ernest. Você consegue, Ernest. Começou a aparecer muitos agora. Aqui, ó. Calma. Calma, Ernest. Eu vou te proteger, Ernest. Não, não, não. Desculpa, Ernest. Estou tentando fazer o meu melhor. Onde, 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 onde? Foi um headshot isso daí, hein? Ok. Olha ali. Mas o que é isso? What the fuck, mano? Será que era um easter egg aquilo? Ah, não. Era tipo um mascote querendo zoar, né? Ele só não tem o que precisa ser presidente. Tomou. Lá em cima. Ele está usando realmente o estilingue dele, né? Deixe-me te dizer. Ernest, você é um dork. Eu tenho sido batido apenas assim quanto você. Também? Estou conseguindo proteger bem melhor agora, né? Ei, você começou. É hora de mudar o frame melhor. Ah, acertou ainda. Nossa, está vendo um monte agora. Ernest, significa um voto para... Suck on this. O triunfo de brains over brawn. Está vendo vários, Ernest. Termina logo esse negócio aí. Boa. Em conclução, lembre-se. Um voto para E... Significa um voto para mim. Obrigado, todo mundo. Boa noite. Conseguimos, ó. Dez doletas, galera. Doletitas. E sempre ganhando respeito dos nerds, né? Ah, interessante, interessante. Então agora temos o novo modo de mira, né? Ah, não. Esse dos armários... Por enquanto não, minha querida. Esse dos armários aí... Eu preciso achar armários para fazer isso. Mas é isso, meus amigos. Agora a missão que sobrou foi lá no nosso dormitório. Agora eu vou deixar o meu save. What the fuck? O que é esses esqueletos aqui? What? Mas beleza, galera. Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se você puder deixar o seu gostei para ajudar a compartilhar. E também que o YouTube entenda que você quer continuar assistindo os vídeos do canal. Vai ajudar bastante, beleza? E eu agradeço muito pelo apoio de vocês. Até a próxima, então. Um grande abraço e... Valeu, meus amigos. Falou!